Pela manhã, gente, teve celebração da Missa de Cinzas, o dia marca o início da quaresma para os católicos. A tradicional Missa de Cinzas começou na antiga Igreja Matriz, no centro, às 9 da manhã, e foi celebrada pelo padre Diego. Dezenas de fiéis participaram. Quem não conseguiu espaço dentro da igreja, pode acompanhar do lado de fora mesmo. Como foi o caso da família de Fundão, Débora e o esposo disseram que o momento é de reflexão e de recarregar as energias para o ano. É um momento de reflexão, de renovação e preparação para o momento dos 40 dias que estão vindo. É renovação, né? Todo ano a gente faz isso. Teve quem veio de longe para acompanhar a Missa de Cinzas e teve também quem mora pertinho. Dona Graça reside a poucos metros da igreja. Disse que é um privilégio cada ano poder celebrar a data e receber as cinzas. Para os cristãos, as cinzas são símbolo de reflexão sobre o dever da conversão, da mudança de vida, refletindo as fragilidades humanas. Hoje nos remete que nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. Então hoje é um dia de fazer esse reconhecimento. Daí a importância dessa liturgia na nossa religião. Muitas pessoas perguntam, mas por que na quarta-feira de cinza, logo após o carnaval, a igreja católica celebra essa imposição das cinzas na fronte e na cabeça dos seus fiéis? Justamente para lembrar que depois de terminadas as alegrias do carnaval, um tempo de descontração, de festas, de confraternizações, nós entramos agora num período chamado quaresma. Quarenta dias de meditação, de oração, de jejum, mas também da prática da caridade. Ao longo do dia teve celebrações em outras igrejas do município. O padre explica que o momento dá início ainda a abertura da campanha da fraternidade. O tema esse ano é a fome. Nós cristãos que partilhamos a palavra de Deus, que partilhamos a Eucaristia, não podemos permitir que nenhuma família passe fome. Então somos convidados a fazer essa experiência também da partilha com os mais pobres, com os mais necessitados. Que possamos celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém.